Daquele jeitão vamos que vamos, esse é o DJ Satima Conex Comandando a sua segunda-feira da ressaca É a semana toda Aê! Segunda-feira da ressaca, e não pega nada Sobrou carne de ontem, churrasqueira, taca, brasa, então bá Eu não vou, eu não vou, eu não vou te comer no quarto Eu vou te comer na sala, eu não vou te comer no quarto Eu vou te comer na sala, toque, toque é o caralho Sou o vinho reclamando, vou fingir que nem te escuto E vou te botar no tu doi, toma só quanto, arco, arco, arco Festa, e não vou te comer no quarto Toma, 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 toma Toque e toque é o caralho e toma, toma sua sapada Toque e toque é o caralho Toque e toque é o caralho Elas querem o site marconex Que só lança as puras 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 Toque e toque é o caralho e toma, 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 toma Alô Filiparte, fora da família Temo! É o Filiparte, terror dos clínicos Toque e toque é o caralho e toma, 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 toma Tanto, farina o caralho e toma, 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 toma Tanto, farina o caralho e toma, toma. Amém.